Apresentações folclóricas, concurso de Miss e o grande show da atração nacional Manu Batidão marcou o primeiro forrozão da princesa que acontece aqui na Arena do Car. E sou da quadrilha Atração Junina, sou da cidade de Calpanema e hoje vim aqui prestigiar e fazer parte também desse concurso maravilhoso que está engrandecendo a cultura da nossa cidade. Meninas maravilhosas, super talentosas. Acabei de fazer minha apresentação, espero obter notas boas, claro. Nós fizemos um evento em 12 dias. Para nós foi um desafio como rádio. Poder trazer um público grande para cá e a gente teve a oportunidade e eu posso dizer estamos felizes porque estamos vendo aí a grandiosidade do evento, muita gente, caravanas vindo de todos os lugares. Para nós é motivo de alegria, uma satisfação muito grande saber que as pessoas absorveram o convite e estão aqui para o forrozão da princesa. Doando apenas um quilo de alimento, as pessoas têm a oportunidade de se divertir o primeiro forrozão da princesa. Por exemplo, esse carro já está cheio de quilos de alimentos não perecíveis, aqui nessa caixa tem mais um bocado e já saíram daqui algumas viagens para engordar os quilos de alimentos que vão chegando. A gente espera que mais pessoas cheguem fazendo sua troca de um quilo de alimento pelo ingresso para se divertir aqui no primeiro forrozão da princesa. Quem agradece são as famílias carentes que serão beneficiadas com todos esses alimentos que estão aqui. E aí